Um grande abraço pra todos vocês, galera. Vocês fazem isso aqui acontecer, cara. E já valendo, botão check, botão check meus nariz, né, não pode falar palavrão na televisão. O André fazendo a pressãozinha com o Nair, o Chocobo tentando entrar na Palutena. Conseguiu dar o famoso fair grab do Shulk rápido. Mudou pro Buster, tomou um fairzinho pra dash ataque. É, qualquer porrada, quando você tá no Buster ou quando você dá no Buster, é... Uh, eu dei um jindong no menino com o Shulk de Buster, agora há pouco eu dei 50 de dano. Só não quebrou o Shulk porque tomou Shulk. Olha lá, pulou em cima, tomou o Hard Punish, 59, 88. O Chocobo fazendo pressão com o short hop Nair, shieldou, o André puniu. O André tentando fazer coisas que não existem ali, jab 1 pra qualquer coisa não existe mais esse jogo. Nossa senhora, pra quê? Isso é desnecessário. Isso foi bem desnecessário, eu diria. É, e o Shulk fazendo aquela pressão do Speed, né? Quando ele tá com o Speed, ele cola em você e parece o Fox, irmão. Ele fica tipo, ia, 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 ia. Mas... É... O Shulk, você tem que abusar dos cooldowns dele, porque... Ele tem, dependendo da Monado, um certo tempo de recarga, assim. Tipo, a cada habilidade que usa, ele não pode usar mais... Por um certo tempo. É, e o André tendo dificuldade em finalizar estoque do Chocobo, enquanto o mesmo já fez quase 50% de damage. É, eu acho que... Não conseguiu o Edguard, mas ainda assim o André tá numa posição bem ruim. Sim. Ele tá tentando um... Um Smashzinho no Shulk agora, Buster pra dar mais um daninho, mas o próprio Smash, com o pouco de rage que o Shulk tem, já é perigoso pra Palutena agora. É, agora fez... Eu já ia falar pra ele trocar pro Shield. O Shield acaba mais rápido que todos os outros, é uma impressão minha? É, se eu não me engano são 5 segundos só. Pelo que... Olha aí, olha lá. Hard Reefs. Agora o Smashinho... Oxe, isso quase matou, velho. Cara, mas eu acho que ele podia ter mantido um pouco mais, porque, cara, se você já tá 160, já vai pro Smash mesmo. Que diferença faz o Smash ou não, velho? Olha aí, olha lá, ele deu o Backslash. Tentou. O Ifon, o UpB pro lado errado, tomou o Hard Punish por causa disso e perdeu a primeira estoque. É. Uma vantagem boa, pelo menos, 87%. E o Shulk com Speed fresco. É. E trocou pra Arte errada, provavelmente. É, ele tomou pra Arte de tomar combo. É. Olha lá, o André correndo atrás, quase, quase even game, já. Olha aí, ó, 70... Caramba, eu acho que ele custou muito caro essa... Custou muito caro esse Buster que o Chocobo usou. E não tinha motivos nenhum pra ele usar Buster, né? Não, se ele tivesse ligado o Shield era melhor. E o André virou a situação do jogo, colocou o jogo à vantagem dele agora, tá só mantendo espaço com os Explosive Flames. Eu acho que ele devia usar um pouco mais do... É... Caramba, esqueci o nome. Não, deu outra vez da paltera. É... Que tá bem melhor nesse jogo. Sim. E... Eu acho que serve melhor pra controlar o espaço. É, e o Chocobo forçando edguardzinho ali. O Shulk tá com edguard muito forte, muito bom o Punish. Nossa, excelente. Finalizou, virou o jogo agora. Vantagem pro André, 128. Duas estoques, uma estoque zero pro Shulk. É, agora foi certo, trocou pra Smash. Vamos ver qualquer hit que ele acerta ali. Matou, velho. É F-Tiltzinho. É literalmente qualquer hit. Pra lá do outro lado da stage. Que mancada, irmão. Vamos ver com o Minhos, só bom. Não quis estender demais. Não vai riscar nada. É, eu acho que como o Shulk tava com a speed, nada mais ali era garantido. Depois daquele forward airzinho. E o André agora tomou o primeiro hit, né, da estoque. Contra uma vantagem já significativa contra o Chocobo. Agora, eu acho que seria melhor pro André se recuar um pouco, ó. Olha lá, mas ele deu um counter no hit, no golpe multi-hit, então foi um counter bem fraco. Olha aí, só aqui que ele fez. Estação perigosa. Isso foi ridículo, irmão. Eu acho que não foi o último frame, porque parecia que ele tinha passado um pouco da LED. Mas, assim, o timing foi perfeito, cara. Foi, eu diria que foi desagradável. Eles vão mudar a posição ali pra ficar mais bonito na TV agora. Mas eu sinto que a galera ainda tá dormindo um pouco na matchup do Shulk. Pra abusar da... Tipo, saber a hora de bater, cara. Porque ali, o Charles trocou pra Buster. E ali não ia dar muita vantagem pro André. Conseguir mais hits. Assim, era mais arriscado. Naquela situação. Enquanto pro... O Shokobu já era uma vantagem pra ele. Mas... Foi meio que que custou a partida pra ele. Fou tomando muito dano no Buster, enquanto ele devia só ter recuado e jogado safe. Porque ali era o que o Shokobu queria, né? Aumentar a porcentagem. Então, se ele só, tipo, ficasse na dele, já ia acabar o tempo da Buster. O Smash 5, em geral, ele favorece muito as opções agressivas. E... Se você falhar em se defender, meu irmão, você tá ferrado. Sim. E... Tanto a Palutena, quanto o Shulk, eles têm um punish game relativamente bom, eu diria. Porque qualquer whiff que você dá na cara de qualquer um deles, eles te metem um follow-upzinho ali de 30%, às vezes até uma kill. E, que nem o... A hora que o André reverteu o jogo, o momentum do jogo, tirando a segunda estoque do Sharston, foi um whiff bestaço que o Sharston deu. Ele tentou dar um recover unsafe. Tomou um grabzinho. Foi assim, ó. Abraçou. Falou, se retire. E daí... Agora valendo, jogo 2. 1x0 pro Shokobu. É, mas foi um game bem acirrado. Foi bem even, até. É, ele foi... Teve momentos de vantagem pros dois jogadores, mas terminou bem... Bem even. Bem clutch, inclusive. É, e o André dando follow-upzinho. Ali ele devia ter dado outro grab. Eu acho que ele estendia o follow-up. Mas ainda assim, ó, vantagemzinha legal. Agora vai dar outro follow-upzinho. Ó, o Sharston gastou o pulo. O André não capitalizou nada. É, um Sharzinho encaixado, eu acho. Enquanto isso, o Shokobu saiu pulando, que nem um louco. Deu os nerzinhos. Isso é fair ou é back air? É nerf. Ó, o que ele, tipo, dá um reto assim é o back air. Porque o nerf do Cloud é o nerf. E o fair é o fair do like, assim. Olha lá. Dei aí pra dentro, tomou o chute. O André, ele tá pulando certo, mas ele tá se atrasando pra dar o nerf. Sim. Nossa, mas agora mandou muito longe. Vai voltar ainda. Olha lá, puneu certinho, mas o... Foi uma falha do André. Muito bom punish. O Shokobu não deu sweet spot pra voltar. Tomou o... O dash attack da Palutena, que é muito bruto. Muito violento. É, o dash attack que é invencível por causa do shield. Oh, yes. Que usa o shield. E isso é muito bom, porque tanto o dash attack dela quanto o back air são fortes, matam e são invulneráveis, né? E o André abrindo vantagem. É louco. Colocando ali... Já deu um flash. Já tá na vantagem e tá um stock na frente ainda. Show como o Ifo, um grab pro lado errado ali. Mandou o Shokobu vazar, mas ele tava muito gordo ali. Mandou muito louco. Um perto. Olha lá. Nossa, situação bem desvantajosa. Eu diria que o Shokobu tá... Tá vendo a água batendo a bunda e não tá sabendo lutar, hein? É, não tá aprendendo a andar ainda. Nossa. Ah, é aquele Ifo péssimo do AirDodge? É, ali... Nossa, em qualquer direção que ele vésse o AirDodge, eu sobrevivi, mas eu pra trás. Morro. Tentou ali um grabzinho, não ia finalizar, mas... O back air já mata, ó. Ele tá fazendo certo. E é difícil o Shokobu lidar com isso. Olha lá, hum... Faltou aí o Punish. Ele não... Talvez ele não... Simplesmente não conhecesse o spacing do boneco pra dar aquele Punish. Tentou dar um... Ah, tentou dar um... Um Zero Fucks Given e deu outro Zero Fucks Given, porque esse F-Tilt pra mim é falta de respeito, morre assim. É com o Q pra esse F-Tilt esse efeito. Nossa, ela pega um Cetro e dá no seu nariz. Então eu vou jogar. O Will parece que vai jogar. O Will parece que vai jogar. Então... Tchau, Will. Boa sorte no seu jogo. O camarada PK2 vai assumir o lugar dele pra ver tudo isso que tá acontecendo aqui. Tá, um a zero já pro Shardstein. Tá, um a zero pro Shardstein. O André tava mantendo uma vantagem bem legal, mas agora tá tudo igual. Zero a zero, last stock pros dois. Cara, uma Betchip estranha, porque são dois bonecos de Rushdown... Estranhos. Eu acho que a Palutena... São dois bonecos estranhos. A Palutena eu acho que funciona melhor pra Space e o de Rushdown. Mas ela é aquele boneco que eu sinto que acaba sendo tipo um Wolf. Funciona no Rushdown? Sim, mas também funciona pra Space. É, eu acho que ela é aquele típico boneco híbrido que tem as duas opções, mas não é muito bom em nenhuma delas. Excedente nenhuma, sim. Mas ele tem as duas opções. Ela aplica as duas bem, ela... Olha aí, ela mandou muito bem no espaço do... Errou o Punish da AirDodge. Eu não diria nem que é zone, e sim em controle de área. Olha aí, ela matou, hein? Matou? Down air, down air. Olha, o André arriscou. Se o segundo hit do... Do Upv. Pegasse, ele tomasse o Stage Spike, ele ia perder por tentar fazer graça. Não, mas eu acho que ele tentou dar o down air, não devia ter dado o down air, mas ele devia ter ido praquele de guard. Não, ele pra aquele de guard é uma guarda. Eu acho que o Shook não tava morto ainda. Eu acho. Ele desceu pra, tipo assim, nossa, vou terminar com aquele spikeinho. Ah, é, não, mas é que... É que assim, se você vestir essa camiseta aqui, meu irmão, você tem que ir lá, né? Você fala assim, não, o spike tem que rolar em algum momento, entendeu? E outra coisa, se ele dá um hit que reseta o Charlson, o Charlson voltava naquela altura. Aí, tipo assim, esse é o ápice da vergonha, porque ele ia se matar pra trazer o cara de volta. Aí, Regihan, salve, irmão. Pronto. Eu adoro, esse cara tá rolando um stream com 30 mil nego, manda salve, salve. Ah, falta só 30 mil nego, né? Agora pouco, eu saí, tava com 26. Quase 30 mil. Então, falta 8. Que foi, quando a gente abriu o stream, eu falei, pra quem não tá sabendo hoje, a gente deu 50 pessoas, mas é o top 50. Eu falei, o MK Liu perdeu, acho que, na bracket, e o Nardo, se não me engano, acho que quem tirou foi o Hermanos. Pra quem não tá sabendo, a gente teve uma... Olha lá, é o Rangel. Nem a gente, ah, perdeu alguns salve. Tira o salve aí. Brincadeira, Rangel. Cancela o salve, não, brincadeira não. Cadê você aqui, velho? Vem comer hambúrguer na cooldown. Round 3, 1x1. Vamos ver o que vai sair. Olha, assim, o pick, eu acho muito bom, porque o Shook, aquele tipo de boneco que, enquanto ele tiver lugar pra correr, ele vai massacrar. Eu acho que a Valutena não tem a mesma vantagem, principalmente por questão de range, ela vai ter muita mais dificuldade pra entrar, isso é óbvio. E o Shook tá controlando bem o spacing ali com os aéreos dele. Sim, e a partir do momento que se passar... Se colocou numa posição de adguarde sozinho, tomou um punish grátis. Isso aí que eu falei, ó. A partir do momento que se passar, ele pode dar esses projéteis, ele pode fazer o jogo dele, só que se o Shook entrar, ele vai entrar de uma vez só. O Shook é aquele boneco que entra atropelando, e o Charston tá fazendo isso muito bem. O André tá só tendendo na back air, que a gente sabe que ela tem a imensibilidade no back air. É uma opção muito boa. O Ifo, um golpe ali que não devia. O Charston tentou fazer graça dessa vez, conseguiu acertar o... Se pegasse o segundo hit. O slash na cara da Valutena. Tentou um back airzinho, e o André tá certo. O back air é um golpe excelente, cara. Faz milagre esse golpe. Não tá em smash ataque. Qualquer um dos dois que acernou uma pancada bem dada, ganha estoque. É sério. O André fez certo jogo. Vamos ver quem vai withar na cara um do outro agora. Olha só, muito bom o read do pulo do Shook. Uma coisa, o Charston pula demais. Se o André ler e pegar uma... Olha lá, se isso não é um jogo even, eu não sei o que que é, hein. Quase. Se o André ler um desses pulos numa pierna, é mais quando a gente vem em jump, que ele fica leve, é uma vez só. Ah, e o teleporte, velho. Ah, e o teleporte, velho. Mas, Sakura, eu sei que você tá assistindo a gente. Então, pega essa nota aqui que eu vou te dar. Arruma os teleportes, pelo amor de Deus. Todos. Todos. Teleporte, arruma. Enfim, duas palavras. Tá bom, vou falar. Não é difícil, cara. Enquanto isso, o Shookovo fazendo uma muito boa pressão. Não tá dando espaço pro André na edge ali. Tá fazendo toda a pressão que ele pode. Tá fazendo o correto. Bom, UpB. O nosso jogo é um momento muito bom, realmente. O Charston tentou dar uma lead de algo que eu não consegui entender ali. Toda a vantagem que o André tava conseguindo dispor no primeiro game, ele não tá conseguindo fazer dessa vez. Ele tá sendo lido bastante. Ele tá no stock atrás e porcentagem igual já. O André tá tomando prejuízo. O Charston, mais uma vez, tentou... Ah, ele errou o lado do Smash Attack. Eu acreditei. É, se ele tivesse dado o Smash Attack pro lado certo, tinha pego, mas, de qualquer forma, ele já tomou, acho que uns 4 ou 5 desse na cara. É só ele dar um counter naquela edge ali, que é um abraço pro Shook. Mas ele finalizou bem. Eu acho que tá faltando ar, tipo, air moves nessa palutena. Sobe, cara. Vai pra... A palutena, a gente sabe que é um golpe... Um boneco que tem, tipo, um nerf... Ah, mas é que ela vai competir no ar com o Shook e acho que não é muito também estratégico. É, porque que nem agora ali. Ele tirou o Shook do chão e o Shook tava lá em cima. Vai atrás, mete uma... Aqui ele falou que não aconteceu porque o Shook tava com o Smash ligado. Smash ligado. Mas o... O Chocobo tá tentando... Não puniu o counter. Devia. Não puniu pra gente porque não quis... Arriscou nesse teleporte. É, mas ele tá mandando muito bem nesse nerzinho. Tomou o... É o que eu falei. O rushdown do... Do speed do Shook com o nerf. Tá faltando ar pra loutena. E o... Meu rolo... Boa! Uma... Uma ridzinha... Fiquei surpreso que matou, na verdade. Aquele golpe mata mais do que ele aparenta. Mas ele tava com o speed ligado, por isso que... Mesmo estando em speed, ele mata mais do que ele aparenta. No... Eu acho que é o único special que realmente presta. E... E rolou um... Um famoso prior special, só que foi no time errado. Um desse e um daquele que ninguém entendeu. Aí galera, se vocês tão vendo, toda vez que alguém der um SD, vocês podem colocar a exclamação proerd no... No chat. Vocês não podem. Vocês devem. Que vai... Que vai fazer um countdown de SDs. Depois pra nós. Vocês devem. Galera... Nossa, o shield dessa palutena tá gritando. Vamo lá, o cara só mandando... Nerzinho. Nossa, o Charlton... Nós já vimos o proerd special uma vez ao vivo. O Charlton já tá encaixando o Nerzinho seco. É, mas o jogo agora tá equiparado, hein? Então os dois na last stock, o André conseguiu fazer a conversão e começou o jogo bem atrás. Esse side beat da paluteira, mano, é angulado pra cima. É uma sacanagem que eu vi. Follow up pra Pierre muito garantido se pegar queimar roupa. Nossa, bom farzinho no André. Eu achei que ele ia levar gratuito. Muito bom. Finalmente ele deu o counter. E no Smash. Infelizmente é uma paludeira. Oh yes, olha isso. Como matou, irmão. O SD matou, cara. O SD pesou. É, não, mas o monado do Smash funciona assim.